A segunda narrativa no boletim de ocorrência era 22 horas e 30 minutos quando a polícia militar foi acionada na avenida Itamar Dias onde o solicitante informava que um elemento estaria em uma caminhonete S10 de cor branca, placa de sinop promovendo direção perigosa de veículo, colocando em risco sua vida e vida de terceiro estaria naquela avenida A força tática foi até o local onde visualizou o elemento praticando manobras arriscadas em plena avenida foi pedir que ele parasse o veículo, ele empreendeu fuga, houve acompanhamento por parte da polícia militar dado momento houve abordagem e no interior do veículo estaria duas pessoas alteradas aparentemente sob efeito de substância química, momento que a polícia militar acabou fazendo abordagem e localizou no interior do veículo substância aparentando ser maconha e também pasta base de cocaína segundo narrativa no boletim de ocorrência. A dupla foi encaminhada até a sede do 22º Batalhão de Polícia Militar foi identificado como Jade Bruno Napolitano, 28 anos de idade, Josimar Nascimento Souza, de 30 anos de idade foram presos e foram encaminhados até a delegacia do município de Peixoto de Zevedo onde deve responder pelo crime de ereção perigosa de veículo e porte de entorpecente Obrigado. Obrigado.